Hoje é dia de quadro especial aqui no canal Provador 6 em 1 E vocês pediram, e muito, pra trazer dicas com a saia longa E é isso que eu trouxe no vídeo de hoje, vamos lá? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Eu sou a Michelle Castro do Arroba Mundo Executivo E tô aqui toda semana trazendo conteúdo e informações sobre esse universo de todas nós mulheres Hoje é dia do nosso quadro especial Provador 6 em 1 E eu trouxe a pedidos de vocês, muitos pedidos, looks com a saia longa Tô sempre recebendo mensagens de vocês aqui E é claro que eu trouxe no nosso quadro especial Mas antes, não esqueçam de curtir aqui É só isso, gente, é só dar like Comentar depois qual look vocês mais gostaram Se inscrever no canal, encaminhar pra outras mulheres Você sabe que a nossa comunidade aqui é pra tornar as mulheres cada vez mais seguras, confiantes Aproveitar as roupas que já existem aí no guarda-roupa Se inspirar, colocar em prática, elevar a sua autoestima E não tem nada melhor que a gente contribuir uma na vida da outra Então a única coisa que eu peço pra vocês é o like, é se inscrever no canal E é encaminhar pra outras mulheres Porque assim você contribui também, não só aqui com o canal Mas também pra chegar a outras tantas mulheres Essa mensagem que vem assim, gente, do meu coração pra vocês sempre Tô sempre buscando me inspirar nas mensagens que vocês deixam aqui Por isso que é importante vocês sempre estarem contribuindo Com os temas, também me dizendo um pouco sobre a sua história Se eu estou fazendo alguma diferença na vida de vocês Isso pra mim é uma inspiração Então deixa sempre a sua mensagem aqui E aí eu resolvi trazer então a pedidos de vocês a saia longa Que é uma peça super elegante, feminina E que a gente pode aproveitar em diferentes ocasiões e tudo como sempre Muito básico, mas é aquele básico pra você tirar do seu guarda-roupa Mas ainda assim daquele toque de muito estilo e elegância E eu quero iniciar mostrando então a saia longa Que eu vou usar nos nossos seis looks É essa que ela é em linho e tá numa cor bem neutra Um off-white, ela tem uma trama no fio Ela é super bonita Inclusive eu comprei essa saia no ano retrasado Pra usar no Réveillon E eu usei ela, ela tem um top também Que eu posso usar como conjunto Mas eu quero aproveitar essa saia e usar em diferentes ocasiões E dar essa dica pra você Então pode ser a saia longa que você tiver aí Seja ela estampada, escura, em outra cor Não tem problema A dica é essa Primeiro, iniciando com uma camisa jeans Qualquer cor de saia que você usar com uma camisa jeans Vai ficar muito bonito Ainda mais se for uma saia longa Então eu coloquei essa camisa jeans Coloquei aquele nosso truquezinho do anel As pontas pra dentro da camisa Dei uma leve puxadinha aí na gola Que fica super bonito Traz esse toque diferenciado E coloquei uma sandália que ela tem essa transparência Mas poderia ser uma sandália nude também Pra valorizar até mesmo uma sandália vermelha Nesse look em tons claros Ficaria super bonito o ponto de cor E aí como ele está em tons claros Eu então coloquei uma bolsa de mão Na cor nude, marrom Tem uns tons ali caramelo E que vai valorizar bastante esse look Vocês viram que ele já traz um toque diferenciado E muito estiloso E o look 2 do nosso provador 6 em 1 É também muito básico Mas fica super elegante Que é usar com uma regata Aquela regata mais leve Que tem um tecido fluido Você pode usar com essa regata E usar um cinto Isso fica muito bonito mesmo, gente Esse é um look que você pode aproveitar Em diferentes ocasiões Sabe? Aquele almoço de domingo Um passeio Tá passeando em algum lugar Viajando, tá de férias É um look ideal Porque ele é leve Gostoso De você aproveitar E fica muito elegante Então eu coloquei os tons claros novamente Pra dar um destaque no cinto Coloquei esse cinto na cor terracota Uma sandália terracota E essa bolsa que também tem o mesmo tom Pra valorizar Então ficou um look bem chique Um sofisticado E leve ao mesmo tempo E com certeza você consegue reproduzir aí Não precisa combinar as cores da sandália Com a bolsa e o cinto Eu coloquei porque realmente ele valorizou Mas pode ser cores diferenciadas Pra você marcar um pouco mais E valorizar ainda mais a silhueta Uma outra dica fácil de você usar E certamente você tem aí Ainda mais se você está comigo aqui no canal Há muito mais tempo É aquela t-shirt de listra Eu já comentei aqui algumas vezes Que é uma peça essencial E que não pode faltar no seu guarda-roupa Porque ela vai muito bem Com diferentes looks E traz aquele toque diferenciado E com a saia longa não seria diferente Por isso que eu trouxe ela Coloquei pra dentro aí as pontinhas Deixei ela mais soltinha Uma sandália vermelha Que eu já comentei também Que listras Com um ponto de cor vermelho Fica perfeito E foi isso que eu fiz com essa saia E uma bolsa branca E aí eu coloquei a bolsa a tiracola Apesar dela estar mais curtinha Mas pode ser de mão Pode ser uma bolsa que você tiver E que se sinta confortável com esse look Então olha só como é simples e básico Ou então se você não tem a t-shirt de lista Pode ser lisa mesmo Neutra ou até mesmo colorida Dependendo da cor da sua saia O próximo look eu resolvi trazer Com uma t-shirt cropped E pode ser uma blusa cropped Aquela blusa mais curta Que você não precisa colocar pra dentro da saia Isso facilita muito Porque normalmente as saias longas Elas são com uma cintura bem mais alta O que facilita E a gente não fica com aquela barriga de fora Então essa t-shirt Que ela tá mais curta É perfeita E assim a gente pode valorizar Com acessórios E foi isso que eu fiz Coloquei um colar alongado E um tamanquinho Ele é um estilo de mule Que ele tem um salto quadrado Super leve Esse é um look perfeito Pra andar na praia Passear no shopping Sabe? É o estilo moderno Estiloso Mas ainda assim Com toque diferenciado E super leve Pra você aproveitar Em diferentes ocasiões Assim Em ocasiões mais tranquilas Que você está passeando E quer se sentir ainda mais confortável E coloquei essa bolsa de mão Na cor nude Pra valorizar aí Aquele tom de verde Que tá no tamanco Que eu tô usando Nessa mule E também na t-shirt cropped O próximo look É com uma blusa Estilo regata Mas ela tem um estilo De decote em V Ou seja Uma blusa que você tiver E não importa Se ela é estampada Se ela é lisa Se não tem nenhuma estampa Eu coloquei com uma cor Diferenciada E para ela ser cavada Então a dica aqui É você usar uma regata Ou uma blusa Estilo cavada Que ela realmente Fica muito bonita E faz esse efeito De alongado Ainda mais com a saia longa Então fica perfeita Essa combinação E eu tenho essa amarela Então eu usei ela E coloquei com uma rasteirinha E essa é a dica também Pra você aproveitar Você que não gosta De salto alto A saia longa Fica perfeita Você usar com uma rasteirinha E quando você usa Uma regata Uma blusinha de alcinha Ou até mesmo Um estilo como essa Que ela tá nesse estilo Sem as mangas Ela fica perfeita De usar com essa rasteirinha Ainda mais se ela for Super delicada Como é o caso Dessa minha Que eu estou usando Que ela fica O peito do pé Mais à mostra Fica super elegante mesmo E coloquei uma bolsa de mão Na cor off-white Então é uma forma De você aproveitar Aquele estilo mais leve Mas ainda assim Com um toque Bem feminino E elegante Mas pra quem procura Uma produção mais arrumada Não tem combinação Mais perfeita Do que você usar Aquela camisa preta E normalmente A gente tem uma camisa preta Que fica lá parada E a gente só usa No ambiente de trabalho Então pega essa camisa Usa o truque do anel Coloca as pontinhas Pra dentro Dá uma leve puxada E na gola Deixa ela aberta Abusa de um mix de colar Que fica incrível Por isso que eu falei pra vocês Não importa a cor da sua saia Você consegue aproveitar Com as dicas Que eu estou trazendo aqui E assim é a camisa preta E coloquei com uma sandália Dourada Metalizada Que ela tem uma trama Com preto Então a minha dica aqui Pra esse look É realmente Uma produção mais arrumada Pra vocês estarem Um jantar Algum evento Que você queira A saia alongada Ela traz esse efeito De ser bem mais elegante E sofisticada Ainda mais usando Com uma camisa como essa E coloquei essa bolsa De mão Vocês viram que ela Tá super bonita Dourada Um dourado chumbo Que também ficou super bonito Valorizou ainda mais E combinou também Com os detalhes Da trama de metalizado Da minha sandália Realmente ficou um look Bem diferenciado E bem chique A saia alongada Ela é uma peça Super coringa Se a gente souber Aproveitar em diferentes ocasiões E com o que já existe Aí no nosso guarda-roupa E vocês viram com as dicas Que eu trouxe aqui O quanto é possível A gente usar aquela peça Bem básica E ir adaptando Conforme a ocasião Então ela é realmente Uma peça democrática Você consegue aproveitar Em momentos diferentes E ir adaptando E sempre trazendo Esse toque mais feminino Delicado E elegante E vai dar ocasião Pra você ir adaptando Se usa com salto Com uma rasteirinha Até mesmo com tênis Que eu não trouxe aqui Porque não deu O número aqui Do nosso provador 6 em 1 Mas você pode usar Inclusive com tênis Aquele tênis mais baixinho Que ele tem um solado Mais leve Não tão alto assim Que você pode usar Tranquilamente Que ele vai trazer Um efeito super delicado E bem feminino também Mas não esqueçam De deixar aqui O seu comentário Qual look vocês mais gostaram Desse provador E o que vocês querem ver Aqui no canal Que eu trago esse conteúdo Com muita alegria Assim como vocês me pediram Da saia longa Eu já estou ansiosa Pra trazer outro conteúdo A pedido de vocês aqui Então não esquece De curtir muito De deixar sua mensagem Se inscrever no canal E encaminhar pra outras mulheres Vamos aumentar Cada vez mais Essa nossa comunidade Espero que vocês tenham gostado Um beijo grande E até o nosso próximo vídeo